Uai, que isso? Não entre. Eu também não sei, ele tá trancado. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldin e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, como vocês podem ver, eu já estou em um lugar completamente diferente do que vocês estão acostumados, porque hoje eu vou apresentar pra vocês a nossa primeira Elo House. Esses dias eu fiquei fazendo um super suspense nas minhas redes sociais, inclusive no Instagram da Elo também. Se você não segue o Instagram da Elo, é esse que tá aparecendo aqui na tela. Segue lá pra você ficar por dentro de todas as novidades do grupo e me sigam no meu Instagram também, pessoal, que eu posto muita coisa lá também. Essa é a nossa primeira super novidade do ano. Primeira sim, né? A primeira foi o anúncio da Elo, né? Agora mesmo vai ser a primeira Elo House. Então, talvez seja a segunda grande surpresa do ano. Enfim, já estou aqui na frente da Elo House. Aqui é muito bonito, olha só, muito verde, muito verde, mesmo graminha, verde, inclusive. O lugar é dói! Meu Deus, tô sem chinelo, pisar no piso, sem ser grama. Sem chinelo, frito pé. Você tá louco? Temos aqui a nossa maravilhosa garagem, meus amigos, onde a gente pode parar dois... Ai, meu pé! Seguindo aqui, meus amigos, temos a entrada da Elo House. Olha só! Elo House! A gente já tá aqui na casa, chegamos hoje, mas é uma casa de youtuber, então a gente não perde tempo a produção de conteúdo. É a mil. O que que tá rolando já aqui, ó? Aqui tem a piscina, vou mostrar pra vocês. Calma, mas o que que tá rolando já aqui? Já temos um influenciador produzindo conteúdo, né? Calma lá que meu pé tá muito quente, deixa eu só molhar aqui. Aqui, galera, ó, o Paulo, o cara que veio aqui fazer o que? Fazer a arte do Instagram. Vem tirar as fotos pra gente poder aproveitar o espaço. Tô vendo que o Guilherme já... Modelo. Instagramer aqui, entendeu? Instagramer. Eu queria mostrar pra vocês essa visão da casa aqui, galera. Olha que casa mais gostosa. Piscina, dois andares, ali em cima tem os quartos, aqui embaixo é área de convívio comum da galera. Espreguiçadeira pra gente poder tomar um sol. Uma redezinha, galera, pra gente poder descansar. Olha isso, galera. Ali é a área da churrasqueira, que eu já mostrei pra vocês, onde o meu irmão tá tirando as fotos. Temos aqui, ó, uma areazinha de convivência comum, bem gostosa, de frente pra piscina. Acabou, galera, que eu comecei esse vídeo e nem expliquei pra vocês direito o que que tá acontecendo. Nós da ELO decidimos todos juntos escolher um destino pra gente fazer a nossa primeira viagem em grupo. E aí nós decidimos que o melhor lugar seria a praia. Nós alugamos essa casa aqui por um mês. Nós vamos ficar um mês morando todos juntos aqui na praia. Até mesmo porque a gente tem, talvez, uma vontade de, lá em Belo Horizonte, fazer uma casa definitiva. Então, isso aqui já é meio que até um teste pra ver se não vai dar muita briga. Como que a gente vai lidar com essa convivência tão intensa, que isso é quase um Big Brother. Você fica 24 horas com as pessoas. Eu aproveitei esse primeiro vídeo pra fazer esse tour pela casa com vocês. E eu acho que a gente pode continuar com o nosso tour. Vou mostrar os quartos pra vocês. Saindo aqui da piscina, entramos aqui na sala. Aquela porta ali é a porta da frente, que é aquela primeira parte da casa que eu mostrei que dá acesso a essa porta. Aqui, ó, temos uma salinha, mesinha de jantar, televisãozinha, pá, pra gente ver um filme. Tem aqui a cozinha. Aqui, do lado dessa porta, nós temos o primeiro quarto, que, ó, é meio que uma semi-suite. Tem aqui esse banheiro, pras pessoas poderem fazer as necessidades, tomar aquele banhozinho gostoso. E aqui é o primeiro quarto, né? É o quarto que o Paulo, né, que tá tirando as fotos, tá ficando. Juntamente com o Marcelinho, que deu uma saída. Então, eles tão ficando aqui nesse quarto. Lá em cima, no segundo andar, tem o quarto dos outros integrantes da ELA. Vou começar, galera, mostrando o meu quarto primeiro. Licença, licença, já chegou entrando. Dentro do meu quarto. Quem, por favor, já tá? Do seu quarto. Nosso quarto. Então tá, avô, vai ser o quarto. Nosso. Esse, galera, é o meu quarto e o quarto da Aninha. E você já pode perceber o nível de bagunça. Sua bagunça. Mas, olha, a maquiagem não é minha, a bolsa não é minha, roupa jogada aqui também não é minha, então a bagunça é sua. Enfim, meu quarto é uma coisa muito legal, que é essa cortina contra insetos. Ou seja, a gente pode dormir com a varandinha aberta, e aí a gente fecha isso aqui, e o Supernilongo não morde a gente de noite. Você não me avisou isso? O quê? Eu achei que era ilustrativo, tipo cama de princesa. Isso aqui é pra proteger de mosquito. Banheiro, banheiro detalhe. Com duas pias. Isso é um ponto muito importante, porque aí, ó, a Aninha consegue escovar a dente dele, eu consigo soar o meu dente, sem não ficar com os pinos sem querer na mão do outro. Porque isso acontece quando você tá escovando dente junto com outra pessoa, entendeu? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os outros quartos dos outros integrantes da ELO. Eu acho que eles estavam ali se arrumando pra almoçar ou pra fazer alguma coisa. Tá tendo uma gritarinha dos quartos. Eu ia escolher com vocês qual que eu ia invadir, mas, ó... Tá tendo uma discussão aqui, eu vou intrometer. Eu tava escutando a discussão de vocês lá de fora. Porque essa vez, tô com ar-condicionado, vai ficar desligado, então eu vou dar um jeito de... Vai, eu vou atrás de você, tem que ser, vai. Não, você não vai atrás de mim, não. Eu vou tentar me resfriar de outra forma. Vai esfriar como? Eu quero que você vai resfriar. Gente do céu. Eu estou com calor. Eu não tô nem aí. Tem que ir pro poder. Genial. Eu tô com calor, Biel. Esse foi o quê? Seu método pra esfriar o corpo, já que o Biel não deixou o ar-condicionado ligado. Mas a água tá quente, eu não tô com nada, eu não tô com nada. Vai para com as fotos. Faz um favor. Pega a toalha pra gente. É, você pulou de roupa e tudo porque você quis, eu vou continuar o meu tour pela Hello House. Inclusive, vou mostrar o quarto de vocês sem a presença de vocês. Esse quarto tem três camas. Brenner, Biel e Guilherme. Os três estão aqui nesse quarto. E no fim das contas, o ar-condicionado ficou ligado. Como ninguém tá usando. Eu vou desligar porque no fim do mês, quem paga a conta de luz já sabe. Então, vamos lá pagar porque a gente não quer que a conta de luz fique muito cara. O quarto deles até que tá bem arrumadinho, pá. Já colocaram as coisinhas no armário, legal. Tem um banheiro aqui também, que também, ó, tá bem organizadinho. Show de bola. E agora, ficou faltando um quarto para mostrar pra vocês. Que é este quarto aqui. Deixa eu bater na porta, a educação pra entrar. Licença, licença, licença. Olá. Oi. Vim mostrar aqui o quarto. Espera, não tô fazendo o quarto. Já tô fazendo, inclusive. Já comecei. Já comecei a partir de intimidade. E agora? Ó, quarto da Luísa. Exato, sim. Quarto da Jade. Um detalhe que eu tô reparando no quarto é... O que é isso aqui, gente? Inclusive, a gente tem uma reclamação. Uma reclamação? Sim. Você não viu a casa antes da gente chegar? Bom, eu aluguei só pela... Como que deixa assim a gente pra gente? Vocês quebraram o móvel no primeiro dia? Chegou e tava assim. Chegou e tava assim, o móvel assim, todo pra fora. Agora, onde que eu vou deixar a minha roupa? Tá tudo bagunçado aqui. Eu queria colocar... Deixa eu arrumar pra você. Isso aqui a gente arruma... Eu faço isso da minha casa. Você pega e aí pega uma outra coisa maior e tampa. Tá vendo? Não, não é assim não. Isso daqui tava arrumadinho. Não é assim não. Gente, a sujeira só está suja pra quem vê. Se você esconde a bagunça, ninguém vê. Não tem bagunça. O seu quarto tá assim com a acomoda quebrada? Eu não quebrei. Eu acho que a gente devia mudar por causa dele. Eu acho que a gente devia mudar por causa dele. Eu acho que a gente devia mudar por causa dele. Gente, o negócio é muito... Não, querendo guardar as coisas assim? É, relaxa. Não vai ter problema. O que você acha? Gente, mais calma. Eu acho que a gente devia ir por causa dele. Eu acho que o quarto dele é maior. Gente, eu dou um jeito de arrumar. As meninas estão realmente querendo roubar meu quarto. É isso que não dá? Olha, as gavetas, ele intacta. Tá tudo aqui. Espaço, pra mim, um armário. Escuta uma coisa. Esse armário aqui é a propriedade de quem está neste quarto. E a gente está neste quarto. Gente, vamos falar o seguinte. Aninha, elas estão querendo roubar o nosso quarto, Aninha. Se eu tava combinado direitinho, vocês vêm pra cá e o Elodinho e a gente despacham pro outro. Ah, então fechou. Então fechou. A gente vai fazer isso. A minha que manda nessa casa. Vai pra dormir. As meninas estão se juntando pra roubar meu quarto. Inclusive, eu vou condicionar o turno no quarto de vocês com vocês lá dentro ou não. Tem um alarme tocando aqui também. É o que? Isso é pra você acordar, velho? A cada vez tem um alarme. Não, pera aí. Isso é despertador da Jad? É mera. Não, calma. Uma da tarde é o despertador que a Jad acorda. Inacreditável. É o sono de beleza, velho. É inacreditável, gente. Uma da tarde é o despertador que a Jad acorda. Não, inacreditável. Enquanto uma coloca o despertador pra acordar uma da tarde, ela tá estudando aqui. Estudando? Eu tô tentando estudar, né? Você vai lá pra estudar? É, eu tô estudando, né? Mas estudando o que que você tá estudando? Estudando matriz. Você quer fazer a prova pra mim? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Me dá uma folha em branco aqui. Eu quero uma folha em branco, uma folha em branco. Só pra eu te mostrar o tempo que eu aprendi na escola. Aprende que eu vou te ensinar só uma vez. 1 mais 1 igual a 2. Meu Deus! Eu não sabia disso. Renaldinho, galera, também aprendizado. Então, gente, ó. Esse é o quarto da Jade e da Luísa, tá? Tem aqui, ó, um banheiro, entendeu? Também tá organizado. Deixa eu ver, tá organizado, legal. Agora, só ficou faltando mostrar uma parte da casa pra vocês. Que eu deixei pra mostrar no final, porque eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu achei estranho, porque aqui nessa casa tem a cozinha, show de bola, tem aqui a comidinha que a gente vai comer daqui a pouco, maravilha. Só que aqui, neste local, tem uma coisa que me deixou com um pouco de dúvida. Aqui, supostamente, é a dispensa da casa. Aqui, dá lá pra fora de novo. Quando eu vim aqui nessa casa, eu me deparei com essa porta. Tá escrito, inclusive, não entre. E um monte de faixa de interditado. Eu não faço a menor ideia do que tem essa porta, e por isso eu deixei pra abrir com quem? Com vocês. Ai, gente, tá trancado. Ô, 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 ô gente, faz favor, vem cá. Vem cá, já, você que tá aí fora da piscina, me dá moral. Você chegou a vir aqui nesse espaço? Não. Olha essa porta. Uai, que é isso? Não entre. Eu também não sei, ele tá, ó, trancado. Não, a gente tem que dar um jeito de abrir, que é isso? Não, mas, pois é, eu fico pensando, se você entrar numa casa, tem uma porta com não entra, eu fiquei até curioso, será que tem o que, ouro aí dentro? Jesus, estou muito curiosa agora. Pois é, eu vou depois ligar para o proprietário para ver se ele consegue abrir, porque isso aqui não faz sentido. Ninguém falou dessa porta pra mim. Não, quer ver a Aninha? Vem cá. Você achou essa porta? Que porta? Uai, tem uma porta aqui com não entre de todo tamanho. Gente, eu nem vi que tinha lavanderia. Olha aqui, vem cá, vem cá, olha aqui. O quê? Olha essa porta. Você não tem curiosidade para ela saber o que tem atrás de uma placa com não entre? Tem um pouco de medo também, né? Se vocês aí de casa encontram uma placa com não entre, é para não entrar. O nosso lance é que a gente alugou a casa, está falando que todos os cômodos estavam disponíveis e quando a gente chegou aqui, a gente se depara com a porta com não entre. Gente, está realmente trancada. Estranho. Mas será que não tem uma chave em algum lugar, não? Pois é, eu vou ligar depois para o proprietário para entender o que está acontecendo. Eu vou dormir pensando nessa porta. É bizarço aqui. Depois eu posso, inclusive, mostrar para vocês o que tem dentro. Se a gente conseguir abrir, deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente, sei lá, chame um chaveiro para abrir essa porta. Não sei se às vezes vale a pena deixar isso intacto porque está como não entre ou se a curiosidade às vezes fala mais alto. Super estranha essa porta. Se vocês entram na dispensa, tem uma porta com uma placa não entre de todo o tamanho escrito. Eu não vi essa porta. É, está lá na dispensa. A dispensa normalmente é um lugar onde só guarda comida, né? Pois é, tem uma porta interditada aqui. Mas você entrou lá? Não, está trancada. Olha o tanto de coisa estranha que está acontecendo nessa casa. Ele acabou de falar que à noite ele estava escutando passos em cima do quarto dele. Exatamente. Ontem, tipo assim, parecia que tinha um monte de criança pulando, assim, ó, em cima do nosso quarto. É você que está em cima do quarto dele. Não, mas só que ontem eu dormi super cedo. Eu sabia que hoje ia ser o primeiro dia para valer, então a gente chegou tarde e eu deitei e dormi. Estava muito forte, muito forte. Parece um monte de criança correndo. E será que não tem relação com essa porta? Não, calma lá, gente. Ah, eu não gosto. Calma lá, calma lá. Vocês estão me deixando tenso. Não, não. Ontem a gente chegou tarde e a gente chegou e dormiu porque hoje, supostamente, é o nosso primeiro dia de verdade aqui na casa. Que horas você trouxe passos, Paulo? Ah, madrugada toda. Toda? Toda. E você não foi ver? Por que você não foi ver? Três horas da manhã? Ah, eu fiquei com medo. Não sei o que podia ser. E poderia ser alguém realmente andando lá em cima. Eu falei assim, ah, vou ficar aqui embaixo mesmo. A gente devia ter gravado, né? Foi bem esquisito. Vamos lá abrir essa porta lá, vai. Não, é o meu quarto, mano. Não, abri a porta que tá... Tá trancada. Eu tentei abrir-te do jeito. Ai, ai. Calma aqui. Seguinte, isso tá muito estranho. Isso realmente tá me deixando tenso. Ô, Paulo, isso não é trollagem não, né? Não, de verdade. A convivência com a gente não tá fazendo você querer trollagem não, né? De forma alguma. Real. A gente escutou durante a noite toda. Você não gravou? A gente não gravou, velho. Ah, galera. Foi muito intenso. Você tá me deixando com medo. Hoje, à noite, se enrolar de novo, grava. Vou gravar. Grava porque eu tenho que ter uma prova. Até pra mostrar pra galera que a gente tá zoando. Foi surreal, real. Essa casa, então, tá aparentando ter algumas coisas que nem eu tô conseguindo entender o que são. A casa é muito bonita, maravilhosa. Não é possível que vai ter alguma coisa estranha. Se vocês, galera, quiserem que a gente tenha que chamar um chaveiro pra abrir aquela porta interditada, pra talvez entender o segredo que tá por trás daquela porta, o que que tá acontecendo, deixa muito like, porque eu só vou abrir aquela porta se eu tiver mais de 100 mil likes. Se inscreva no canal, porque independente de toda essa loucura que aconteceu no final do vídeo, vai ter muito vídeo legal aqui na praia pra vocês durante esse mês que a gente vai ficar aqui. Então, mano, se inscreve, porque vai ser só vídeo top. O canal dos outros integrantes da ELO também estão aqui na descrição pra vocês conferirem. E me siga no Instagram, que é muito importante, galera. Se você quer ver o que a gente tá fazendo fora do YouTube, vai no Instagram, que, mano, vai ter muita coisa legal por lá. É isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo e vou dar uma respirada, porque eu fiquei tenso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho